Estou subindo pelas paredes de prazer Bom, a show de bifar logo hoje que tem um show não é possível, tanto tempo pra fazer isso rapaz Calma pai, vem comigo que eu vou te levar num lugar bem chibata, Texel Blazer Não suba pelas paredes na hora de encontrar o presente para o seu pai Na Galeria Espírito Santo, na Galeria do Remédio e no Shopping de Lipidão Você tem as melhores opções pro seu pai ficar garotão E rebolar aqui só se for de alegria, porque os preços cabem no seu bolso Obrigado Tá aqui papai, o seu presente Obrigado meu filho, obrigado Dia dos Pais é nas Galerias Populares e Shopping Felipe Dau Preços imperdíveis de subir pelas paredes Prefeitura de Manaus Oi